Fala galerinha que me segue, que me acompanha, tá eu aqui mais uma vez pra gravar um vídeo pra vocês E hoje rapaziada eu vou falar de um tema a respeito do macho, tá? Porque a gente preocupa em a fêmea pegar forma, mas esquece um pouco do macho A gente confunde o que é uma forma de um macho e o que é um macho que tá só cantando Mas antes disso eu quero agradecer de coração, rapaziada aí do canal aí Pelo esse carinho que tá tendo por mim, pelos comentários que tão deixando lá Eu fico muito grato, tem inscrito falando que já teve êxito Só com... vendo meus vídeos não teve oportunidade de conversar comigo mais de pertinho, né? E quero agradecer pelos comentários, por tudo que vocês estão fazendo Quero agradecer a rapaziada que tá se interessando, os inscritos que tão se interessando a virar membros Tem muita gente virando membro E rapaziada, é assim, eu falar é meio suspeito, né? Mas entram lá no grupo pra vocês verem o trabalho bacana que eu tô fazendo com a galera É a força que eu tô dando pra galera lá É uma rapaziada muito unida, sabe? É um ajudando o outro, entendeu? E assim, eu falando é suspeito Então tenta entrar de membro aí, ó E faz um teste lá pelo menos 30 dias, igual eu falei Se valer a pena pra você, você continua Se não valer, você tem todo o direito de sair Não é obrigado Sempre eu tô trazendo vídeo Tem como vocês aprenderem com os vídeos também Que eu tenho inscrito que aprendeu só com esses vídeos aí no canal Então sempre eu tô gravando e deixando coisa aqui pra vocês aqui Tá? Então é o seguinte Quem não é inscrito, se inscreva Deixa seu joinha Ative o sininho de notificações Compartilha os vídeos que isso é muito importante pro canal Quem já é inscrito Galera, vamos lá, dá aquela esmagada no like Eu acho que não custa nada Eu acho que você já pegou pra assistir Não custa nada você dá um like lá, entendeu? Dá essa força pra gente aí Pra gente tá aqui sempre mais animado, rapaziada Porque às vezes tem coisa que Às vezes um gesto pequeno que você faz aí Se torna grande pra mim aqui E cada vez mais eu vou tá animado Tirando coisa aqui de dentro Que tá guardada aqui E trazendo aqui nos vídeos pra vocês Beleza? E Deus já agradeço a todos Um abraço lá pro grupo de membros Tamo junto E sem mais demandas, né? Fanáticos por trinca, apaixonados por choque Vamos lá Rapaziada O que que acontece? A gente fica muito ansioso pra chocar Eu entendo isso Eu já passei por isso Só que é que nem eu falo Tem gente que Que nem lá no grupo Eu trabalho em cima de vídeo Eu não trabalho só o cara me escrevendo alguma coisa Ou num áudio Eu trabalho em vídeo Claro que os caras lá até falam Não, Dinei, eu tiro o chabão pra você Porque às vezes você pega e só olha o vídeo dado do cara Eu falo faz isso e se isso E depois daqui uma semana ou menos Ou até mais um pouco Já deu certo, né? Então fica difícil Por isso que eu falo Quem tem muita dificuldade aí Vira membro Que eu tenho certeza que vai Vai É Ficar muito feliz depois E a gente preocupa A gente é ansioso com o choque A gente quer de todo jeito Ver aquela fêmea botando Ainda mais quando a gente Pegou duas asas Um macho e uma fêmea Que a gente não conhece, né? E a gente fica cheio de ansiedade Só que o choque é subescada Eu já falei Degrau por degrau Tem que as coisas ir acontecendo Pra gente estar consertando Por isso que eu gosto de acompanhar de perto Que acontece alguma coisa de errado Porque a choca Não é só chegar por lá Que você já tirou o filhote É igual colocar um casal de periquito Um casal de belga Não, negativo Até porque Sempre no decorrer da caminhada da choca Vai apresentar algum defeito E é a hora que a gente tem que estar sabendo E estar corrigindo aquele defeito Então, é Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu sou um cara Que eu sou muito transparente Eu não chego aqui E só falo coisa bonita pra vocês, não Eu não chego aqui E só mostro os meus êxitos, não Eu mostro meus erros, meus êxitos Por quê? Às vezes o erro não é meu O erro é da minha ave Que ela adquiriu Que o meu manejo deu certo Eu consegui colocar pra galar Eu consegui fazer a fêmea botar Mas aí, de repente, tem um outro erro Que é a ave que cometeu Então, não é erro meu Então, o meu procedimento Eu fiz tudo certo Isso aí pode acontecer com você na sua casa E você fazer o começo do procedimento Tudo certo Fazer galar Fazer botar E dar errado Tá? Então, é muito complicado Porque é etapa Choca é etapa Hoje você galou Amanhã você vai esperar A fêmea botar Pra ver se ela vai botar no ninho Botou no ninho Depois você vai esperar Pra ver se ela vai entrar no choco E chocar o... Os 13 dias Chocou os 13 dias Você vai ver se ela Vai tratar de filhote Se ela não vai jogar filhote pra fora Ou no decorrer da choca Se ela vai quebrar ovo Se ela vai comer ovo Então, é uma escada É etapa, rapaziada Então, por isso que eu falo com você Que se você, às vezes Entrar lá de sócio-membro De repente, eu te acompanho Na experiência que eu vou te passar Nunca mais você vai perder ela, cara Então, daqui uns dias Às vezes você não vai precisar de ninguém Pra poder ficar te orientando É isso que eu queria pra todos, sabe? É isso que eu queria pra todos Então, aí Como eu tô dizendo A gente fica ansioso na choca A gente fica Ainda mais com aves Até aves, gente Que já choca Dá problema Dá trabalho Eu tenho aves que chocou ano passado Me deu trabalhão Trabalhão Então, imagina uma ave Que você não conhece Você já imaginou? Eu que tenho aves Que eu conheço Só falta falar comigo E me dar problema Não é porque eu faço errado, não É porque É um ser vivo E um ser vivo Você pode esperar Qualquer coisa dele Então, vamos lá Aí A gente fica ansioso e tal Beleza Só que aí a gente pega Às vezes Tem gente ao contrário Tem gente que foca Só no macho E esquece da fêmea E tem gente que foca Só na fêmea E esquece do macho Né? E a choca É um conjunto De três elementos Fêmea, macho E o dono Tá? E o dono Então, se você Não adianta nada Você ter o macho bom A fêmea Não alinha Não pega a forma Você não vai Ter o macho bom O dono bom Bom em que sentido? Não é de trato só disso não, rapaziada É de entender lá na hora Que precisa dele entrar no meio Pra poder ajudar Aí você tem O macho bom O dono bom E a fêmea não entra em forma De repente você tem A fêmea entra em forma O dono bom E o macho não entra em forma De repente você tem O macho bom A fêmea boa E o dono na hora Que ele precisa reagir Ele não reage Né? Ele não reage Então Tudo tem sua hora certa Tem hora que o dono Entra antes da hora Já quer colocar A marcha antes da hora Aí quando chegar A hora certa Ele vai ficar Ele quebrando a cabeça Quando chegar a hora certa Ele vai estar tão cansado De ficar lá Levar e dar errado Que na hora que precisa Ele já desanima Ou pode colocar Medos, né? Então vamos lá O que que acontece? Eu vou contar de mim O que que aconteceu Esse ano O começo desse ano Pra mim agora Agora de julho Pra cá É... O pessoal confunde muito Por que que eu falei Que tem gente que pensa Só na fêmea Tem gente que pensa Só no macho Você tem que pensar Nos dois É... Eu vou falar do macho Porque foi fato Que aconteceu comigo Do macho Todo mundo aí sabe Que meu manda-bras É um excelente galador Pra quem já me acompanha Deu os do ano passado Ele galava uma vez E já enchia o outro E eu até cheguei A adquirir o galo Que é esse bogamore Que tá cantando Então O que que acontece? É... Minhas fêmeas Vamos falar da muda, tá? Minhas fêmeas mudou Tem fêmea que mudou quente Machiana Até pedindo galo E meu macho mudou E deu uma calada, tá? Dava um cantinho Tio-tio-tio-tio-tio-tio Choxo Mudando de pena Aí quando ele secou A muda Ele não tava cantando nada E eu não sei Aí um vídeo Que até eu tava Chamando o passarinho De megafone Que era do meu amigo Que eu pus ali Que lá foi O Luiz ficou Me chamando pra gente Falou que ia trazer o macho Aqui Aí eu falei pra ele trazer E meu manda-bras Eu tava sem dar Um canto o dia todo Tava fora de forma Totalmente Aí ele trouxe o macho E a gente fez a relia Depois que a gente fez a relia O manda-bras começou a dar uns cantos O dia todo Não o dia inteiro Mas começou a cantar bem Durante o dia E nisso minha fêmea foi E aprontou Minhas fêmeas aprontaram Porque a gente não tem como Segurar o animal Não adianta Não adianta o cara falar pra mim Que vai segurar uma fêmea Não vou pôr nem Não vou fazer isso Pode até não fazer isso Aí ele vai colocar um defeito Né? Ela vai ficar botando No fundo da gaiola lá Quando ela tiver pronta Não tem quem segure Aí beleza É Aí eu falei Não tinha outro macho Vou pôr ele E ele andou não Enchendo ovos Não sei se vocês viram Que eu fiz ovoscopia Não encheu Fiz uma série de coisas O macho não estava enchendo ovo Fiquei até preocupado Não vou mentir pra vocês Porque eu não dei um remédio Que ele poderia ficar em festa Porque eu até não gosto De dar remédio à toa E dar remédio industrializado Né? Então é É muito complicado Então assim Eu já fiquei muito Eu perdi muita postura Da tormenta Sabe rapaziada? Eu perdi uns Uns onze ovos dela Eu não lembro bem agora Mas mais ou menos isso aí É O que que acontece? É Ele não estava enchendo ovo E nisso É Aí nisso Eu adquiri esse galo Esse Boca mole aí Trouxe pra cá Começou a puxar Uma banda brava Eu vi que ele estava precisando De puxar ele Porque ele é um passarinho De badena De roda De torneio Então ele gosta de ser puxado E eu não tinha um outro macho Cantando aqui Ano passado eu tinha outro macho Puxando ele Então ele pegou forma mais rápida Ano passado É Aí eu vi que ele estava Necessitando disso E eu trouxe Trouxe por dois motivos Porque está como galador O boca mole Se caso o banda brava Tivesse tido algum problema sério Que não enche esse ovo mais E pra puxar o banda brava E nisso Minhas fêmeas Foi aprontando Né Carioca Você vê que eu estou até passando A tormenta Ela é difícil de galar Tem que ser só assim Senão não galo É Trouxe o passarinho Começou a pegar forma Começou a puxar o banda brava Quer dizer E O que que aconteceu Aí as fêmeas Foi aprontando A chena já está Quase pronta A Bibi aprontou A tormenta Prontou Igual vocês viram A carioca E aí O passarinho Estava aqui puxando O banda brava Eu tinha posto Ele pagar lá Antes do passarinho Ter chegado A tormenta E a tormenta foi Eu fiz até a ovoscopia Quinta-feira Ela não estava cheia De novo rapaziada Só pra vocês entenderem E nisso Depois de alguns dias Uns oito dias Não me lembro Dez dias Vou colocar aí Ou até menos Não me lembro Eu comecei A galar A Bibi Com o banda brava E E pra minha Alegria Ele já estava Cantando bem Porque o outro Estava puxando E tal Pra minha alegria A Bibi está cheia Está chocando Ela vai tirar Dia oito Se as minhas contas Não enganar Dia oito Pra dia nove É E estava cheio E aí eu vi Que ele não estava Com defeito Eu vi que realmente Era a forma Por que eu estou Falando isso tudo Pra vocês rapaziada Porque as vezes Você tem um macho Na sua casa E De repente Você vê o passarinho Cantando Quase o dia todo Ou as vezes É porque o passarinho Já canta De uma bitola alta E E a pessoa Já acha Que o passarinho Está em forma E E as vezes Não está Então assim Tem aves Que aprontam Mais cedo Tem outras Que aprontam Mais tarde Tem outras Que dependem Do dono Pra poder aprontar As vezes O passarinho Gosta de uma coisa Você ficar puxando Ele Fazendo isso E aquilo Pra ele aprontar Mais rápido Dá uma levadinha Ali na rua Dá uma levadinha Pra escutar de longe O passarinho Do vizinho Ou você tem Um outro macho Na sua casa Você dá uma esfregadinha Nele de uns Cinco, dez minutos Pra você Ir por uma forma dele E isso tudo Que eu estou falando Que você pode fazer Puxar o macho Levar pro sol Principal Levar a fêmea Pro sol Antes dela aprontar Você pode começar A mexer com o macho Puxar o macho Quando você começar A fazer isso aqui Que você está fazendo Manejo Aí você não deve Puxar mais o macho Tá Então Eu estou falando Esse processo Por que que eu falo É um conjunto De três pessoas Macho e fêmea E o dono Porque as vezes Você preocupa O café e fêmea Tá pronto O macho Não está 100% Ele começa A não encher o ovo Aí de repente Você desfaz O seu macho Joga fora Um excelente Galador Uma excelente ave Por falta de conhecimento Seu bem Quer te ensinar De verdade Hoje você vê Muitas coisas Você só vê falando Mas você não vê Nada na prática Eu mostro É na prática Tem gente que critica Achando que O macho Depende só De experiência Não O macho Depende dos bichos Também querer Porque ele é um ser vivo Ele tem que querer Não é só eu querer Não Se for pra me querer Minha azar está tudo Com o filhote já Então não depende Só de mim Eu tenho uma experiência Bacana Mas e aí Não depende só de mim Então eu vejo até crítica Mas tudo bem É porque eles não entendem Então assim Eu acho que Vocês tem que pensar Quando vocês querem Põe uma ave pra chocar Vocês tem que pensar Nos dois Macho e a fêmea Macho e a fêmea Porque se você não Põe uma forma adequada No seu macho Uma forma adequada Do seu macho Sua fêmea pegar forma Sua fêmea O que vai acontecer Ela vai ficar botando Sem ovo Está cheio Se for vice-versa Se você preocupar E põe uma forma Só no seu macho Sua fêmea não pegar Não adianta nada Vai ficar com seu macho Cantando por muito tempo E sua fêmea é nada Então aí vai ter zero De choque Das duas formas Tanto dependendo do macho Quanto da fêmea Eu já vi gente falar assim Que a fêmea é mais importante Não é Os dois são importantes O macho E a fêmea Se você tiver uma fêmea Pronto E não tiver um macho Galador Como é que você vai tirar Filhote Como é que vai encher o ovo Para você E aí Sua fêmea vai ficar Botando 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 200 ovos lá Não vai ter filhote Da mesma forma Se você tiver um macho Galador Ou não tiver uma fêmea Que bote Resolve nada Mas vai ficar lá Acumulado na gala Dele lá Mas não tem uma fêmea Para cruzar Um ovo Para fecundar Então os dois São importantes Então se você tem um macho Galador Não desfaça dele Se você tem uma fêmea Chocadeira Não desfaça Porque é difícil Você pegar uma fêmea Que choque Tudo certinho Que te dá o filhotinho Tudo certinho Na sua mão Entendeu Porque apresenta Até uma fêmea Que é chocadeira Ela apresenta defeito E esse ano Eu tive essa Esse azar Vamos colocar Se é um azar É uma sorte Porque ele está enchendo o ovo De novo Estou feliz demais Porque eu gosto dele demais Mas por que? O passarinho estava fora de forma Por ser um passarinho bom Gente É isso que a rapaziada confunde Às vezes o cara tem Uma ar fibrada Marchiadeira Qualquer lugar que leva Abre canto Na hora A porta está calada Mas se levou Ela abre canto Igual manda brasa Aí a pessoa confunde Esse macho está pronto Às vezes está cantando Você vê que ele está cantando Do lado da fêmea Coisa que ele não era de fazer Tá? Ele não era de cantar Do lado da fêmea Vocês viram que ele deu Um cantinho aí Então assim O que eu quero explicar A gente confunde muito Macho ser bom E está em forma Então rapaziada O macho para estar em forma Ele tem que estar cantando De de manhã Enquanto tiver a luz acesa O macho tem Se ele é um Três notas ró Tá? E na dobra Ele é um Tio João Né? Quando o passarinho Está em forma Ele Ele canta Arrematando o final Em todos os cantos Que ele canta Ele canta Arrematando o final Do 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 canto Se for um Três notas ró Tio 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 Ró Né? Tio 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 Ró Quando o passarinho Você vê que ele está cantando Tio 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 Aí Tio 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 Dá uns dez cantos Dando Tio 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 Depois de Tio 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 Ró Você vai ver que esse passarinho Não está pronto Serve para três notas boas E qualquer um Todo passarinho Que tem Uma arrematada No final do canto Ou quando o passarinho É um comum Cinco lá Tio 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 Você vê que o passarinho Está Tio 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 E no canto É completando o canto Esse passarinho Não está em forma E quando o passarinho Começa a não dar a dobra Só fica no canto De frente É um passarinho Que não está em forma Então Isso que você vai avaliando Que você vai vendo Se o passarinho Está em forma Se você tem um passarinho Não precisa arrematar nada Mas os que arrematam Fica mais fácil De você ver Né E você tendo até Um comum liso Canto cumprir Quatro Quatro, cinco notas Né É Você vê que ele está cantando Cortando o canto E não canta o canto de dobra Tem gente que fala Canto de guerra Né Vamos colocar assim Você vê que o passarinho Está dando só Um canto lá Só o primeiro canto O dia inteiro Ou só o canto de dobra O dia inteiro E não passa para o outro Esse passarinho Não está em forma Tudo isso aí Fica fácil do seu olhar Porque todo passarinho Tem passarinho Que tem mais de dois cantos Tem passarinho Que tem um canto de frente Tem outro canto Tem outro Tem outro Manda Brasa Tem uns três cantos Entendeu Ele tem Dar bem seu tijão Três nota roll E um outro canto comum de guerra Quando você vê ele mudando Esses cantos diretos No decorrer do dia Você vê que ele está em forma E quando ele fica num canto de guerra Direto É porque ele está em forma O Manda Brasa Já conhece Entendeu Que é o canto mais rápido Do que ele canta Então Eu estou explicando Esse processo Para não acontecer O que aconteceu Comigo aqui em casa Tem gente que vai falar O cara Não é Você entendeu Eu não tinha opção Ou eu colocava para galar Ou eu deixava botar Sem galar Então Pelo sim Pelo não A gente já tem o não A gente tem que correr Atrás do sim Concorda? A gente tem o não Durante o dia inteiro Na casa da gente Durante o dia a dia da gente Então Vamos arriscar Se encher Encher Ou se não encher Vamos ir até Começar a encher o ovo Ah mas por que você não fez Tratamento Rapaziada Quando o passarinho Não está fome Não adianta Você fazer o tratamento Sabe qual que é o tratamento? Pegar o passarinho Puxar o passarinho Colocar outro Para puxar ele E pôr fome no passarinho Esse é o tratamento Não adianta você Me entupir o passarinho de remédio Entendeu? Esse é o tratamento Puxar o passarinho Fazer ele ficar cantando No dia todo Entendeu? Então rapaziada Não pense só na fêmea Pense no macho e na fêmea Não pense só no macho Pense no macho e na fêmea Porque senão Você não vai conseguir Reproduzir Não adianta Porque choque É uma coisa muito difícil É Mas é impossível Não Se você pegar O ponto das aves ali Acabou Você vai tirar o filhote Todo ano aí Entendeu? E eu só tenho A agradecer a todos Compartilhe o vídeo Não deixe de se inscrever Quem não é inscrito Ative o sininho Notificações Dá essa força pra gente Espero que vocês gostem do vídeo Um forte abraço Vou estar trazendo mais vídeos Não deixem de deixar comentário E até a próxima Gratidão de Neymaneja e criação Nós contamos com você Vocês podem me perguntar Que eu vou esclarecer O manejo aqui é sério E não tem caô Se você não é inscrito Então escreva por favor Os ADMs na União Eles podem te ajudar E vou fazer de tudo Pra esse grupo preservar Esse grupo aqui É diferenciado Você tira os seus filhotes Não precisa Comprar caro Quem desacredita Estão todos enganados No fim da temporada Nós mostramos o resultado Pra chocar os nossos trincas Nós já temos a consciência Ele já passou o manejo É tempo e paciência Regumes, fruta e tenebre Não pode faltar Pra as fêmeas entender Que pode aprontar Pode mandar um vídeo Pra mim observar Se depender de mim As suas fêmeas vão chocar O coração do dono Começa a disparar Quando a fêmea pede galho Manda brasa vai galar Passam três ou quatro dias Elas vão botar Vai deitar no choco Treze dias vão passar Eles vão nascer Papai e mamão Pra eles crescer Papai e mamão Pra eles crescer Esse grupo foi criado Pra ensinar e aprender Pra chocar as nossas aves Nós contamos com você Dinei, manejo e criação Força, foca e fé DJ Ronaldo RS É nóis que dá Pai, paia e mamão Pai, paia e mamão Pai, paia e mamã Pai, paia e mamã Obrigado.